Olá, meus caros! Aqui uma questão bem tranquila, né? Trazendo aqui pra vocês química básica, né? Na disciplina de Química 1, ministrada aí no primeiro ano do ensino médio, tá ok? Então, olha só, essa questão diz o seguinte, converta 132 gramas de dióxido de carbono, aqui a fórmula molecular do dióxido de carbono, que é o CO2, ok, CO2, aí ele pede para a quantidade de substância, ou seja, ele quer converter 132 gramas dessa substância de dióxido de carbono, o CO2, para a quantidade de substância, tá ok? Quando ele fala esse termo aqui, ok, quantidade de substância, ele está se referindo ao número de mols, tá ok? Então, a letra N, né, que é essa quantidade de substância, a gente utiliza normalmente a letra N, ok? Esse Nzinho minúsculo, normalmente não, se utiliza ele, né? N, ok, ele é igual ao quê? A massa da substância em questão, nesse caso aqui o CO2, em gramas, dividido por sua massa molar. Olha só, a unidade que vai ser, essa unidade de N vai ser qual? A massa da substância em gramas, esse M minúsculo aqui, qualquer unidade é gramas, certo? Deixa eu botar aqui, a unidade dele é gramas. Esse M aqui, maiúsculo, é a massa molar da substância também em questão. A unidade dessa massa molar aqui é gramas por mol, ou seja, mol elevado aqui a menos 1. Então, você vai estar dividindo gramas por gramas, aí mol a menos 1. Quando você fizer essa divisão, ok? O mol está a menos 1, cancela grama e grama, vai sobrar só o quê? Mol, certo? Então, a unidade de quantidade de substância é o mol, ok? Então, vamos lá. Resolvendo aqui agora a questão, já sabendo que no final a unidade vai ser mol, certo? Então, o que você precisa para fazer essa questão? Primeira coisa, a massa em gramas nós já temos, que é quanto? 132 gramas. Então, você vai colocar aqui, 132 gramas, que está se referindo a esse M minúsculo. O M aqui, você não tem ele ainda, mas você pode obter. Como você pode obter? Através da fórmula molecular do composto. Qual o composto aqui? O dióxido de carbono. Qual é a fórmula dele? CO2, ou seja, eu tenho um átomo de carbono para dois átomos de oxigênio. Aqui os índices. Quando não aparece número, significa que é 1, ok? Então, você tem um átomo de carbono e dois de oxigênio. Aí você tem que ir lá na tabela periódica, ok? E lá no símbolo primeiro, C. C de quê? De carbono. Qual dessas informações que você vai precisar? Primeiro, esse primeiro número aqui, você não vai precisar dessa informação. Aqui é o número atômico, ok? O número atômico. Você vai precisar desse 2 aqui e desse 4? Não, isso daqui são os elétrons por camada. Na camada K, nós temos 2 elétrons. Na camada L, nós temos 4 elétrons. Então, não é isso daqui que você vai precisar. Você vai precisar de que informação? Aqui, ó, da massa. A massa normalmente sempre vem embaixo. Na maior parte das tabelas periódicas, essa informação da massa sempre vem embaixo. Nós não vamos trabalhar com 12,01111. Isso daqui, né? Esse número 12,011, né? É 11,11, né? 12,011, ok? Ou 12,011. Ele está aqui nesse fó, nessa parte aí decimal, porque o carbono tem seus isótopos. Aí, depois, se tira uma média ponderada das massas desses isótopos, aí coloca-se o valor resultante dessa média ponderada aqui no símbolo, ok? Normalmente, a gente utiliza a aproximação. O que é a aproximação? O número de massa. Então, o número de massa vai ser o quê? O inteiro mais próximo. Ou seja, vamos colocar 12. Em vez de colocar 12,011, a gente só trabalha com 12, que é muito melhor você trabalhar com o número 12. A mesma situação você vai fazer aqui para o oxigênio. Qual a informação precisa do oxigênio? Esse 8? Não, aqui é o seu número atômico. Esse 2 aqui e esse 6, também não. Aqui é apenas a distribuição, o número de elétrons por camada. Camada K2, na camada L, 6. Não é isso daqui que eu quero. Eu quero é o quê? Isso daqui, a massa dele. Então, a gente também vai aproximar. Aproxima para quanto? Para o inteiro mais próximo, 16. Aqui é 15,999. Aproxima para 16. Então, é isso daqui que a gente vai trabalhar. Ou seja, a massa molar é esse mesmo número de massa aqui, aproximado, só que na unidade gramas por mol. Ou seja, a massa molar do carbono é o quê? 12 gramas mol a menos 1. Essa é a unidade. Está ok? Para o oxigênio, a mesma situação. A massa molar do oxigênio vai ser o quê? A massa molar vai ser esse mesmo número, 16. A gente vai utilizar o número inteiro. A massa molar do oxigênio vai ser o quê? 16 gramas por mol. Pronto. Então, nós já temos as massas molares de quem? Do carbono e do oxigênio. O dióxido de carbono, ele é composto aqui. Quantos carbonos? 1. Então, vai ficar 1 vezes. Quem é a massa molar do carbono? 12 gramas mol a menos 1. Mais. Só que o dióxido de carbono, ele é constituído também por 2 oxigênios. Então, você coloca. Por isso que eu coloquei o mais. 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 Vezes. Vezes quem? Quem é a massa molar do oxigênio? 16 gramas. Mol a menos 1. Pronto. 1 vezes 12. 12. A unidade que fica? O grama mol a menos 1. Mais. 2 vezes 16. 32. A unidade? Grama mol a menos 1. Há um certo tempo atrás, eu colocava grama barra mol. Mas, lembre-se. Essa é a anotação. Mas, a anotação correta hoje é grama. Aí, mol a menos 1. Ok? Pronto. Agora, apenas soma. Eu posso somar 12 com 32? Posso, porque eles estão na mesma unidade. Que unidade? Grama mol a menos 1. Então, 12 mais 32. 44. A unidade? Grama mol a menos 1. Agora, a gente já sabe o valor da massa molar de quem? Do dióxido de carbono, do CO2. É só substituir. No lugar do M aqui, na forma, coloca quem? 44 grama mol a menos 1. Pronto. 132 gramas dividido para 44 gramas por mol. Grama e grama cancela. 132 dividido para 44 é 3. A unidade que sobrou, o mol está menos 1, sobe positivo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que 132 gramas de CO2 equivalem, em termos de quantidade de substância, na unidade mol, 3 mol de quem? De CO2. Aqui é só uma forma de fazer, para mostrar como é que vai ficar no final as unidades, essa situação toda. É claro que na hora de uma prova, dependendo se for uma prova de múltipla escolha, se for uma prova de múltipla escolha, é claro que você vai ter que economizar o quê? Tempo. Certo? Então, se você já souber que no final a unidade vai ser maior, o que você vai fazer? Você vai lá, digamos que ele forneceu a tabela periódica, você vai lá no CO2 ou no carbono, o número de massa é quanto? 12. Vai lá no oxigênio, você já aproxima logo para quem? Para 16. Então, a massa molar vai ser o quê? Quantos carbonos? 1. Aqui na fórmula, molécula do CO2, 1 carbono. 1 vezes quanto? 12. Mais. Quantos oxigênios? 2. 2 vezes o quê? O número de massa aqui do oxigênio. 16. 1 vezes 12? 12. 12 vezes 16? 32. Somando tudo, 44. Aí você já sabe que a unidade é gramas por mol, que é massa molar. Tá ok? Depois, o que você vai fazer? Para não perder tanto tempo trabalhando com as unidades, a gente já sabe que a massa em gramas do CO2 aqui é quanto? 132 gramas. Você só coloca 132, divide logo por quanto? Por 44. 4. Resultado? 3. No final, coloca a sua unidade mol. Mas sabendo que por trás desses cálculos existe essa questão das unidades e tudo isso. Tá ok? Mas aí, uma questãozinha de revisão, que é apenas para você compreender alguns pontos dessa situação de cálculo de massa molar de substâncias. Ok? Até o próximo vídeo, meus caros. E também a questão da leitura, né? Quando você vai lá na tabela periódica, quais informações que você precisa para calcular a massa molar das substâncias. Ok? Até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!